Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre a Glossbox. Eu comecei a comprar desde março, então eu juntei algumas caixas pra falar pra vocês o que eu acho sobre o produto, porque ano passado quando lançaram, muita gente falou sobre o produto, mas depois sumiu. Então a Glossbox vem nessa caixinha aqui, os produtos. Eu vou falar um pouquinho sobre os produtos que eu recebi, porque cada pessoa recebe produtos diferentes e o que eu achei de cada um. Vamos começar? A primeira caixinha que eu recebi foi de março e em março eu recebi quatro produtos. O primeiro foi esse creme reparador para os pés, que é da marca Dr. Skolls. Eu não gostei desse creme porque ele não faz muito efeito, igual os cremes de ureia que a gente compra nas farmácias de manipulação. Então eu realmente prefiro o creme de ureia da farmácia de manipulação. É mais barato, eu acho que é mais barato, quer dizer, eu acho que é mais barato. E o resultado é melhor. Também chegou esse Body Splash da marca Lingerie, Lingerie, eu não sei direito, eu não conheço essa marca. Quando eu peguei pela primeira vez eu achei o cheiro muito forte, é um cheiro extremamente forte. Mas depois de um tempo ele só avisa, então ele é bom. Bom, eu acho que ele custa R$40,00, não tenho certeza. E se for realmente esse preço eu acho caro porque não é um produto que eu conheço, mas ele é bom e é um dos produtos que eu mais usei até agora. Então chegou esse esmalte da Dot, que é muito bonitinho, ele é de bolinhas, daquelas bolinhas bonitinhas, sabe? Eu não sei, não é glitter, é uma bolinha. E eu gostei desse produto, mas eu já tenho três abertos, então eu vou esperar um pouquinho pra abrir esse daqui. E também chegou um pacotinho de Kleenex, normal, tem um espelhinho, que ele tá meio riscado, mas ele é o último. Outra coisa do mês de março foi esse batom da marca Dylos. Esse batom, gente, é muito bom. O problema é a embalagem, a embalagem é meio fraquinha, mas ele tem gosto de manteiga de cacau e a cor dele é muito bonita. Eu não gosto de, não sei se tá pra ver, eu não gosto de batom cintilante, mas esse daqui é muito bom. Ele tem cheiro de manteiga de cacau, tem a textura de manteiga de cacau, então é muito bom, dá aquela sensação de hidratação. Ele é super baratinho, com certeza se eu achar dessa marca em alguma perfumaria eu vou comprar de outra cor. Apesar que eu gostei muito dessa cor, mas é muito bom, de verdade. Então esse foi o mês de março. O mês de abril, a minha favorita até agora, foi uma promoção especial, uma caixa especial só com produtos. Da Natura, que eu já amei. O produto da Natura que veio, o primeiro foi esse sabonete líquido, que ele deu um cheiro muito gostoso, muito bom mesmo. Gostei pra caramba. E um tipo de coisa que se eu fosse na loja eu não compraria. É, pece, eu falo loja porque onde eu moro tem uma loja que tem bastante produtos da Natura, então você vai lá e compra, o que eu acho bem mais fácil do que pegar o catálogo, ter que esperar um mês, duas semanas, e é uma coisa que eu não compraria, no caso, naquela loja. Mas ele é muito bom, tem um cheiro ótimo. Gosto dos da Natura, sinceramente eu gosto muito da parte de perfumaria, de cremes da Natura, então curti bastante. O outro que chegou, deixa eu mostrar uma caixinha, né, foi esse perfume, essa luz do Durante Colônia, da coleção Águas, e a essência de Aboticaba, que bonitinho, muito fofo, 75 mil reais. Gente, é um cheiro muito bom, tipo, muito bom, eu não esperava isso de um... Não sei explicar. Lembra, lembra, Aboticaba, mas ao mesmo tempo, não lembra, sabe? É um cheiro muito bom, eu já usei, dura bastante. Outro produto que veio, que eu gostei, ah, esse da Natura foi muito bom, muito, muito, muito bom. Foi esse creme hidratante, iluminador. Ele é muito cheiroso, ele é de amora e amêndoas, se você quiser pra ver. E ele tem um cheiro muito bom. Gente, eu falo isso de todos os produtos, né? Mas ele tem um cheiro realmente muito bom. Não, eu acho que a câmera não vai mostrar. Ele vem assim, bonitinho. E quando você passa, ele dá uma iluminada. E é bem interessante, porque se você for numa festa, essas coisas à noite, principalmente à noite, ele dá aquele brilhinho, que a câmera não vai pegar, mas ele dá um brilhinho muito bonito. E, além disso, ele é cheiroso. Então, esse creme, eu não sei se eu compraria o iluminador, na loja, novamente. Mas o creme com essa essência, amora e amêndoas, eu compraria, com certeza, porque tem um cheiro doce e suave, aquele super doce que a gente já tira, sabe? E o último produto que veio da caixinha de abril foi um lápis cajal. É cajal mesmo, gente, que se pronuncia? Eu acho que é cajal, não tenho certeza. Ele é... Ele tem um esfumassador. É assim. E é muito bom, eu já usei ele bastante. Deixa eu ver se eu... Vou pegar um lugarzinho aqui. Eu já usei ele bastante. Ó, ele fica bem... É muito bom, o esfumassador dele também é muito bom. Ele é bem forte. Então eu tô curtindo pra caramba esse lápis cajal. A última caixa que veio foi a de maio. E ela veio bem perfumada. Sinceramente, pesada. Quando eu peguei, senti aquele cheiro perfumado. Por quê? Veio dois sabores da hidrata. Eu não conhecia essa marca. E eu gostei muito. O efeito dele na minha pele foi melhor do que o Dove. Dove às vezes fica... Não sei se fica... Não fica uma textura que eu gosto. Mas eu gostei pra caramba. Esse daqui é extrato de aveia. E o outro, acho que era alguma coisa de leite. Eu já ouvi. Não lembro. Eu tô sem a caixinha. Mas é muito bom. E lembra o sabores da Johnson & Johnson. Que são os meus favoritos. Então, eu gostei. Recomendo. Da hidrata também veio o creme hidratante. Gigante, né? Por isso que tá 200ml. Eu achei muito bom. Porque é o tamanho grande. E é bem cheiroso. Hidrata pra caramba. Deixa eu limpar a minha mão. Tá. Tava todo sujo. Ele hidrata bastante. É bem consistente. E eu gostei muito desse creme. Tô usando bastante. É. Desse lado. Tô usando bastante. Então, sim. Essa caixinha já foi um plus. Porque da Natura não veio nenhum que eu possa usar diariamente. Mas lembra, gente. Tudo isso é segundo o perfil que eu coloquei lá. Então, eles mandam pro... Eu acho que eu coloquei perfume, cremes pra pele e maquiagem. Então, por enquanto eu recebi tudo isso dentro da minha... Dentro da... Dentro do perfil. Outra coisa que veio foi esse creme pra pentear de argã. Eu vou testar porque o único produto de argã que eu já usei é o da Morrocan. Que eu amo muito. Eu tenho olhinho, eu tenho creme. E é maravilhoso. Então, eu vou experimentar esses. Outra coisa que veio foi esse creme depilatório para o corpo. Diz aqui que faz duas meias pernas. Eu já experimentei o creme dessa marcante. Depi-Roll. Depi-Roll. Sei lá. Que era pro buço e era bem eficaz. Outro produto que veio foi esse do de sombras da marca Lume. Cosméticos. Não conheço essa marca. Eu achei um pacotinho bonitinho. Lembra um pacotinho de pó, sabe? E as cores é uma... É uma... Champagne e outra meio violeta. Eu achei bonitinho as cores. Eu ainda não testei porque eu tenho uma paleta grande. Então, ainda não testei. Vou esperar um pouquinho para usar. Mas eu gostei das cores. Então, gente. No geral, o que eu achei dessas Gloss Box... Essa aqui é a Gloss Box Beauty. Achei muito bom porque os produtos são produtos de tamanho inteiro. Alguns eu não usei. Mas a maioria é muito bom. Já usei. E tem um monte... Agora eu estou com um monte de produtos novos para testar. Alguns eu estou gostando. Não sei ainda se eu vou comprar. Então, R$23,00 para receber produtos diferentes que eu posso testar. E quem sabe gostar da marca. E, claro. Os meus produtos da Natura. Foi a melhor Gloss Box que eu consegui até agora. Eu paguei R$23,00. Pensei. Quatro produtos da Natura. Ó. Quatro. Quatro. Deixa eu colocar direitinho. Quatro produtos da Natura. R$23,00. Sério. Eu curti pra caramba. E eu espero que vocês gostem. Vocês me falam que vocês... Se vocês já testaram esses produtos, pode comentar. Se vocês têm a Gloss Box, me digam. Porque eu vi no Facebook deles que algumas pessoas... Alguns clientes antigos, por exemplo, que começaram ano passado, estavam reclamando da qualidade dos produtos, da quantidade de produtos. Então, eu não sei como é que era exatamente antes. Então, se você já usa faz tempo, me conta como que era, o que você está achando agora. Se você gostou, dá uma olhadinha no site deles. E eu ainda vou fazer uma review da Gloss Box Premium, da minha caixinha que chegou na semana passada. Eu gostei. No geral, eu gosto bastante dos produtos. E vou ficar, pelo menos por mais uns dois meses, com a Gloss Box Beauty. Eu gostei pra caramba do que veio até agora. Principalmente o kit da Natura. De novo, kit da Natura. O melhor de todos. Espero que vocês gostem. Qualquer crítica, sugestão, coloca aí, tá? Tchau!